São coisas que acontecem no nosso cotidiano, tá ligado? Quem sabe tá ligado mesmo, mano? Muitas opções, tá ligado? Em rodas de rimas, tão querendo proibir a arte de rua, tá ligado? Os metrôles, mano. Porra, pra quem não conhece, eu sou o ADR, não sei se eu falo isso, eu tô com a primeira vez, tá ligado? Que eu tenho na casa. E hoje eu vim pra recitar uma poesia, mano, tá ligado? Essência de rua mesmo. E é mais ou menos assim, ó. Entre voldovesas engarrafadas, verdades abafadas. Garçom, desce a próxima garrafa, que hoje esse bar é minha casa. Só que eu estou louco pra voltar. Meus reis têm sido de luta e eu não sei o que me espera por lá. Quantos vão pular e quantos que já pulou quando viu esse barco naufragar. Daí você vê quem do seu lado está disposto a nadar. E quem está disposto a nada. Pelo meu sonho e pela minha família, eu boto minha cara tapa. Só no pia de carom no beco, senão os caras te estalam. Só isso mesmo, rapazes.